O que é o Corinthians? O goleiro é o Corinthians. Dois gols assim, bobos, não é, oitor? Bom, ali o ataque do Santos é perigosíssimo, aproveita qualquer chance que se apresenta e por isso mesmo... Tudo pronto, o torrinho correu, falam subindo, dançando, saltando o Heitor, entra a penaca... Pelé, de cabeça, uma bola fácil para o rejeito da defesa corintiana. Heitor saiu pessimamente. Ninguém da defesa corintiana para o desvio para a cabeçada. Pelé subiu tranquilamente, enfia a cabeça na bola e coloca o Santos pela primeira vez em vantagem na tarde de hoje. O tempo passa, quatro minutos e meio, Pelé número dez, três para o Santos, dois para o Corinthians. Bola movimentada por Flávio, entregando para o companheiro que é Silva. Silva recuva então para... Heitor no gol, já defendeu um tiro de Pelé, outra vez Pelé para cobrar. Três para o Santos, dois para o Corinthians do Pacaembu. Armando Marques colocado à direita da meta de Heitor. Bola no terreno, correu Pelé, shotou, gol! Pelé, número dez. Pênalti de Ari, Ercílio, em cima de Coutinho. Que Pelé transforma no quarto gol de Vila Belmiro. Quatro para o Santos, dois para o Corinthians do estádio municipal do Pacaembu. Quando estoura um violento sururu. Olha lá que perigo, meu Deus! E corrida tremendo no setor das heróis. Por certo, muita gente se machucando. Outra briga esquerda no setor das heróis. É uma... Vai penetrando o mengalvo, passou por um, passou por dois. Entra a clave, penalti! É indiscutível o pênalti de Clóvis em cima de Mengalvio. O barriga verde penetrou. Escorregava como o quiabo. E quando é toura, outra confusão no setor lateral. Atenção, Fiore! Atenção, Fiore! Olha o pão ali, ó! É para de Pelé, para bater, correu, shotou, gol! Outro pênalti! Outro gol de Pelé, número 10! Cinco para o Santos, dois para o Corinthians. Etapa complementar no Pacaembu. O tempo passa. Dezesseis minutos de partida, Pelé, número 10. Aumenta para o Santos. Cinco a dois, ganha o Albinegro de Vila Delmiro. Bola correndo uma pintada por Silva. Entregando na guerra da Flávia, o Flávia recua. Bola então para Amaro. Amaro domina. Vai erguer, se sentindo na ponta direita para... Quando o Albinegro entra em campo pra jogar Eu fico roubo de tanto gritar Ver um Pelé em dia abrado fazer com a bola o bailado E a rede balançar É o grito da torcida cheia de emoção Alve o Albinegro, novamente campeão E o Santos ganhou Abertura, a um milagre de Vila del Abertura, a um milagre de Vila del Abertura, a um milagre de Vila del A CIDADE NO BRASIL